Olá, meu nome é Daniela Bonaventura, eu sou pesquisadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, gente, esse aqui é meu marido, Frederico, ele é pesquisador da UFMG também. E como é que a gente veio parar aqui em Belo Horizonte? Nós dois somos do estado de São Paulo, eu sou de Campinas, ele batatais, mas nós nos conhecemos durante a graduação, que a gente fez farmácia na USP de Ribeirão Preto e fizemos mestrado e doutorado todo em Ribeirão Preto e pós-doc também lá. Mas a gente gosta muito de Belo Horizonte porque aqui em Belo Horizonte a gente conseguiu o nosso maior presente, que a gente adotou o nosso menino em dezembro do ano passado, ele é mineiro, belo-horizontino, se chama Matheus, tem três anos de idade e então assim, a gente tem um carinho todo especial por Belo Horizonte porque é aqui que a gente conseguiu uma das coisas que a gente mais queria, que era ter um filho. E aí eu fui ajudada por dois grandes grupos de pesquisa que a gente tem aqui na Federal, um deles que foi para mim extremamente importante, que é o grupo do professor Mauro Martins Teixeira, que é o que trabalha com dengue, então esse projeto eu devo a eles também, inclusive foram as pessoas que eu avisei do projeto também quando a gente ganhou, eles ficaram extremamente felizes, então eles me ajudaram muito, mas mesmo assim eu não consegui ter um laboratório todo montado. E esse prêmio da L'Oreal vai fazer com que eu monte. Bom gente, aqui é o Laboratório de Farmacologia Vascular, é o nosso laboratório, é aqui que a gente desenvolve alguns dos projetos que a gente tem correndo no momento, entre eles o projeto da dengue, que dengue hemorrágica tem um problema na cascata de coagulação bastante intenso, mas também está associado à ruptura de vasos, então esse vaso de alguma forma ele não está funcionando da forma adequada, ou ele deve estar com algum problema de contração, de relaxamento, ou mesmo ele deve estar um pouquinho mais frágil, por isso que ele se rompe com mais facilidade. A gente pega pedaços pequenos das artérias e a gente coloca em banhos para órgão isolado e a gente mimetiza no banho para órgão isolado exatamente o que acontece dentro do organismo. E a gente estuda como é que essa artéria está contraindo e como é que essa artéria está relaxando. E o que a gente já tem alguns resultados preliminares mostrando, que a contração da artéria não está tão eficiente, ela contrai pouco. E esse relaxamento está muito intenso. O fato desse relaxamento estar muito intenso pode favorecer a ruptura desse vaso. Esse prêmio, para mim, para o meu laboratório, vamos pensar no laboratório primeiro, para o laboratório, ele foi, assim, muito bom. Por quê? Porque eu estou em começo de carreira. E financiamento é muito complicado de a gente conseguir em começo de carreira. Além disso, também, eu percebi nos meus alunos que eles ficaram extremamente empolgados. É um incentivo para que eles continuem nessa carreira, para ver que vale a pena e que vocês vão ajudar demais com que a gente cresça cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto